Quintos 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 é robusto Quintos 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 Para a técnica tradicional de barque graf, eu também gosto de usar. Com esta técnica, a ciência dormante pode ser grafada para os árbitros dormantes. Alguns ciências podem ser grafados em um árbitro bem desenvolvido. Em este caso, estou grafando três ciências de três diferentes variedades de pares. Com esta técnica, a ciência podem ter diametres muito diferentes. Não importa o tamanho, apenas adapta o slot no rootstock para o tamanho do ciência usada. Como usual, a proteção da água e do ar é essencial para o sucesso do grafado. Com este tipo de grafado, a ciência pode levar um pouco tempo para começar a crescer. Mais de um mês não é usual. Os primeiros sinais de crescimento vão apenas aparecer depois que o rootstock breaks dormancy. Então, veja a base do rootstock, como um fogo, e remove all suckers and quins' growth. Se você deixar o rootstock growth unchecked, its vigor vai divertir todo o flow de sap e o grafos vai se secar. Se você deixar o rootstock growth unchecked, its vigor vai divertir todo o flow de sap e o grafos vai se secar. 3 meses depois do grafos, 3 meses depois do grafos, as duas variáveis restantes estão crescendo bem, e os grafos são solidos e fortes. No entanto, prunir excessivo growth ou stacking the graft é uma boa ideia, para evitar a possibilidade de breakage by strong winds. Kiwis can also be grafted in early spring using dormant science. several techniques can be used like weapon tongue which I'm using here. Since these plants have a hollow core, care should be taken when doing the cuts, to find a spot with good strong side wood. When the rootstock and the scion have similar diameters, this technique is very effective and rarely fails. Basically, desde a ceva mill nettper, asumissão, C forma de sessão, Sperar mais azoite uo contraputação. Esquiska merci para mais azoite. Alguns pontos de contacto de cambium e pressão aplicados pelo material de corte são o clave para este sucesso técnico. Aqui estou protegendo a área de grafite e cion com parafilm, mas outros tipos de proteção de grafite podem ser usados. Nas primeiras duas semanas, o fio de alumínio evitará algum dano e de-aideração. Três semanas depois, eu removi o fio de alumínio e as primeiras levas estão rompendo o parafilm. Não há necessidade de retirá-lo. Depois de dois ou três meses, quando eu uso a grafite, eu geralmente corto-lo para evitar estrangulando a grafite. A grafite da grafite e a tecnicia que estou executando aqui com árbitos dormantes no árbitro, vão também funcionar bem com kiwis. A grafite da grafite e a grafite tem muito pequenas reservas, proteger-lo bem é a clave para uma grafite sucessiva quando usando esta técnica. Quando grafting young rootstocks, several técnicas podem ser usadas, como ship budding, whip and tongue, e a modified cleft graft que estou usando aqui. a grafite da grafite. All these techniques work well, as long as you avoid graft drowning, and control unwanted rootstock growth. When changing varieties in older plants in the field, all these techniques can be used, but one of the most effective is ship budding. Since the cambium is just below the bark, placing the ship is easy, as there is no need to match or cross cambium layers like in the other grafting techniques. Nevertheless, as always, failure to protect the chips. the ship effectively against the hydration will result in a failed graft. If the plant has already break dormancy, additional steps need to be taken to avoid graft drowning. . 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 A união de grafite parece solid, e a variedade de grafite está crescendo bem. Aqui são alguns resultados de grafite, usando diferentes técnicas em mais jovens rúdios. Depois de alguns meses, é geralmente uma boa ideia de retirar o tempo de grafite, para que a grafite não seja estrangulada naquela área. Stake a grafite durante o primeiro ano para proteger contra o desfile. Grafting existing fig trees in late spring can be a quick way of changing varieties. This tree is actively growing, and so the flow of sap is very high. This could be a problem and cause graft failure. However, the heavy pruning needed to select the branches to graft, will provide points of escape for excessive sep pressure. With all the energy stored in the rootstock, the grafites grow quickly. Here, I am applied to the top of the top of the top of the top of the top. applying the same techniques to create a multiple variety fig tree. Whichever the grafting technique used, the grafts have to be very well protected from heat and dehydration. The scions I am using were stored in the fridge for more than 4 months and are showing signs of tissue decay and dehydration. Nevertheless, they are still usable, although they might take a bit longer to start growing than usual. Whenever possible, it's better to graft young rootstock branches, like this one. Grafting these younger branches will provide the best results. If you appreciate my work, like, subscribe, share the video and leave a comment to help me make more. Click the bell to receive notifications of new videos. Thanks for watching. Check the video description and the channel for more detailed fruit and technique specific grafting videos shown here. Click the video description and show it in the video description. Obrigado.